O que é que é o mal? Que isso, cara! É isso aí, olha! Olha só, cara! Olha só, cara! Olha só! Olha só, cara! Vai lá, cara! Vai lá, cara! Pô, tem que ficar aí e tirar onda, que é muito pequenininho! Pai, dá pra jogar em todo esse espaço, só que a meu propelho dá pra fazer foto pra isso né? Eu já tô pronto. Tô pronto, já nasci pronto. Quatro anos já fazemos meus treinamentos. Ele se infernizou e tirou minhas vidas de treinamento na rotina com os carros com a bola. Que violência! Valeu! Tá valendo, você não morre não, entendeu? Eu até não deixo o peso da bola... Puxa o nove ali, arroda... Vai! Isso, calma! Tem vezes eu vou pôr pra frente e ficou um chutão na cara, entendeu? Não, porque esse voo aqui do perdeu eu pegava aí, entendeu? Eu vou e volto ao mesmo tempo. Eu vou pra todos os lados. É tipo conversa no salão, falou. Entendeu? Isso, só no sapatinho. Só sai vizinho. É, controle total, porra. É tipo, faz um só. É, vamos testar agora. E depois, naturalmente, as coisas vão pedindo, entendeu? É. Estantamento, a... Energia fósplica. A gente só vai entender como é o seu camarada de óleo. Meu Deus, o cara... A gente tem que dar uma paradinha, né? A gente tem que dar uma paradinha, né? Olha! Não para, não. É isso aí, olha. Não deixa morrer. Olha aí o sapatinho! Vai daí! Vai daí, então! Me dá mole! Tá bom? Vai daí! Ah! É isso aí, né? Onde tá de verdade como é de todo o seu camarão, tá bom? É, tem como é que a gente tá sozinha pra dentro, entendeu? É, tem como é que ele está sozinha pra dentro. Não estarei que vai comendo o pôr da vida toda. Hum, hum, hum. Eu te veria. É, eu te veria. Ah, ó. É, eu te veria. É, eu te veria... Olha, tá xilinha Valeu, moleque Tá xilena, né? Entendeu? Curtinho que é a manha Tem que ficar fininho, né? A gente entende mais como a outra pessoa tá funcionando A equipe do atleta seria todo o processo do jogo Isso tá com o controle também total, né? É Vai, moleque, ó Ah, foi mal É um só que foi Tem tipo um posto Ah, meu Deus Tá bom Isso Tá lento, né? É, tá lento, exatamente Tá lento, tá aí, o nome é esse Outro pé, eu tô no pé, meu Eu tô no sábado, eu tô no sábado, entendeu? É É Ele já era pra botar por baixo É, não deu, não deu no pé, é Ela tá indo igual a um saco de batata Tá furo, o cara é chacanabó Tá furo não, hein? É É que é da... É que tem palhaçada na parada Que sente, né? Foi só um estúdio ISABEL Ficamos que a Alemanha É Eita Alemanha tá lá do outro lado, lá na cima da frente É É É É, cara aí que eu fiquei do Boa Não entendeu Boa nenhuma Vai Vai! Porra! Nada mal na pequenininha Fazer um rivaque Tem que entrar pra cá, fica lindo, Vitor Beleza, fica diretor Agora a gente também é ator E aí? Você também tá desempenhando diretor e ator? É Cara que é turista em Hollywood Quero ver você Vai botar um longa metrô de 40 minutos E aí? Então a gente bota a GP E aí? 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 Aqui é todo mundo Ah, não errou termo believele Olha o que é que tinha mais linda daquelas piscas da porra que tem. Tá andando super. Vai. Vai segurir, né? Espera aqui é só. Vai. Valeu, ninja. Caraca. Pô, mesmo as que não vieram na praia, elas podem ver depois, entendeu? E aí, faz um... Um reality show. É, reality show. Realmente. Vem, viu? A gente vem na chuva, tá esperando muito bem. Vem 31 de dezembro. Valeu. Foi tipo, pô... Pô, ficou bonita essa cena, cara. É? Pega com um corte do diretor, entendeu? É. Morra. Ô, diretor. A gente é tipo ator agora. Vai. 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 Não é tanto. É, tanto. Porra, não. Se quebrou, hein, cara. É, tanto. É, tanto. Vai, tanto. Tô vendo que pro um lado jogou pro outro. E aí Pô, é gato, mano. É gato, que louco. Pô, tudo até o meu erro que eu entro. É gato, não. É gato, não. É gato, mano. É propulsão a jato. É propulsão a jato, molecão. Vai, vai, vai. 4.2 torbenadas, gente. Doze cavalão. Funcionando, gente. Vai, cara. Pego tudo com 1.0, molecado aí. Ó, quer fazer isso? Ixi. Ó. É um golpe ninja. É. 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 Fala comigo! Sem dúvida! Ele faz travessia! Olha! Salve! Muita pressão! Isso! Está valendo! É um jogo mais de malandrinho que a Rionda! Valeu! Vamos embora! Boa tarde, senhorita! Que ruim! Vai, moleque! Vai, moleque! É um título mundial! Ele permanece em Vinicius! Vira esse buco! Vira esse buco! Vira esse buco! Vira esse buco de panela! Vira esse buco de panela! Vira esse buco de panela! Isso! Está dentro da quadra! Vai! Vou botar uma meta! Valeu, filho! Manilha! Vai! Valeu! Valeu! Vai! Pô, mano! Vira essa pergunta! Não, pô. O motor não está sozinho. Foi solta, ganhando, assim... A nossa! O treinamento, pô... To soltar um braço devagarzinho ali... O golpe é tipo o cabo de menino cheio de mulher gostosa... É muito gostoso Vai dar pra ter com a mão? Vai dar pra ter com a mão? Vai dar pra ter com a mão. Vai ali, Alê. Vai ali, Alê. Vai ali. Vai ali, Alê. Vem! Ah, continua. Não, mas tá valendo. Abra um post aí, né, Jack? Deixa eu ver os postos do diretor. Ah, deixa eu ver os postos do diretor. Ah, bateu. Vai. Vai, Alê. Vai, Alê. Ficou ajoelhado, se lascou, hein? Vai, Alê. O cara é muita bola, né? Vai. Vem. Vai, Alê. Vai, Alê. Vai, Alê. Ficou a trezir. Ah! 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 Ah!